Malha são sonhos, sexta-feira, 12 de março. Lucrécia manda Edgard embora e humilha Jade, que chora. Ela arranca o vestido do corpo da filha, que arranca os cabelos. Mária se recupere, Jeff decide levar ela para casa. Gael e Dandara namoram. Sol tenta acabar com o clima entre Wallace e Bárbara. Ruiva diz ao Wallace que se ele quiser, ele pode ir embora. Ele diz que Sol só quer empatar. Cobra diz a João que Gael está agarrando bonito a mãe dele. Sol dorme. Bianca pergunta se ela quer dormir na cama dela. Sol resolve ir embora sozinha. Mária ainda não se sente bem no ônibus. Jeff diz que ela pode contar com ele. Ela confessa para Jeff que pode estar grávida e ele dá forças para ela fazer o teste de gravidez. Gael chega e acaba com a festa. Dandara vai embora com João. Sol espera o ônibus e lembra das palavras de Wallace. Sol acha que será assaltado e grita. Os caras só querem informações. Wallace diz que não entende Sol. Gael arruma a casa e reclama da confusão. Karina discute com Bianca. Karina vai dormir na sala. Wallace faz uma declaração para Sol que finge estar dormindo. Mari, canta e olha o anel que o namorado mandou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novas atualizações e assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. Gael acorda. Karina para ajudá-la a arrumar a casa. Dalva diz que Karina tem que arrumar é um novo amor. Duca vai conversar com Pedro sobre Karina. Tom Tom diz que um é louco para o outro, mas ainda não sabem disso. Pedro diz que só apanhou de Karina. Jade diz que tirou a mancha do vestido. Lucrécia diz que não está preocupada com o vestido e sim com o futuro de Jade. Pedro pergunta onde Tom Tom tirou essa ideia. O Wallace e Jeff chegam à casa de Sol. Sol comenta com o Wallace que acha que Mari está grávida. Pedro diz a Marcelo que precisa conseguir dinheiro para gravar o demo da banda. Duca diz que Pedro gosta sim de Karina. Dalva diz da Duca e Bianca que acha que Karina e Pedro são apaixonados um por outro. Jeff procura Mari na pensão e para conseguir entrar diz que é irmão dela. Mari tenta não fazer o teste de gravidez de novo e Jeff diz que vai à farmácia comprar. Karina vai comprar o jornal e ela diz que Pedro vai espantar a freguesia da banca de Dalva. Duca e Bianca observam tudo. Jeff entrega o exame a Mari. Bianca diz que Pedro já pegou várias na ribalta. Mari faz o teste de gravidez, mas não tem coragem de ver. E pede que Jeff veja se ela está grávida ou não.